Música Você já foi agredida pelo seu companheiro? Ou você é o marido que bate? Sobre isso eu converso aqui no Repórter MT com a advogada Cirlei Teis. O assunto é violência dentro de casa. A Cirlei já foi vítima disso. Hoje ela faz palestra pelo interior do estado e é também uma especialista na área de segurança pública. Acompanhe a entrevista. Cirlei, pra começar, de onde veio esse interesse particular em falar sobre violência? Foi da questão de trabalho por você percorrer a segurança pública, trabalhar nessa área? Eu sei que você também é professora no curso de Direito. Ou veio também da questão pessoal? Então, tudo envolve um pouco de cada item desse que você falou. Uma, porque eu trabalho na segurança pública desde 2007. Fui secretária adjunta lá desde 2011 a final de 2015. Então, eu conheço muito bem a máquina da segurança pública, os problemas que a gente enfrenta ali diariamente, né? Com várias dificuldades. A falta de recurso pra investir em políticas preventivas. E também, aliado ao fato de eu conhecer muito bem a legislação, por ser advogada. E também ter tido uma experiência não muito agradável com a violência doméstica, que foi no passado, na época que nem tinha Maria da Penha. Tudo isso colaborou pra eu começar a falar sobre essa questão e sair na defesa de se investir mais em políticas preventivas. Porque eu vejo que o grande problema que nós temos é isso. A ausência de investimento em políticas preventivas. Pra você, assim, na sua opinião, a violência contra a mulher é algo que, as pesquisas mostram isso. Essa violência tá presente em todos os setores da sociedade. Em todas as classes sociais, em todas as idades, praticamente. E a mulher, quando ela tem um status, que eu digo social, mas no sentido de ocupar uma representatividade, né? Ser referência em determinado setor, em área de trabalho. Ela tem mais dificuldade de colocar e de se expor. Você percebe isso? Que a mulher ainda preserva muito a sua intimidade, muitas vezes não compartilhando a sua história. Por quê? Por medo? Por não querer se expor? Se isso poderia fragilizar o olhar que a comunidade tem dela, do trabalho dela como profissional? Principalmente por conta do preconceito, né? Existe um preconceito muito grande ainda da sociedade com relação à questão. E isso, muitas vezes, faz com que a mulher, ela se feche ainda mais. Porque ela vai ter que enfrentar a sociedade, que é extremamente preconceituosa. Então, em 2016, quando eu escrevi um artigo onde eu falei que eu fui vítima de violência doméstica, por isso eu defendo a PEC 07 de 2016, eu falei por isso, como vítima e também como uma pessoa esclarecida, que no meu entendimento naquele momento, eu defendia que o delegado poderia conceder uma medida protetiva de urgência, porque eu, como vítima, não tive coragem de denunciar por conta da fragilidade do sistema, né? De ficar ainda mais exposta e suscetível à violência. E suscetível a uma violência maior. Porque na prática, né, gente, é isso. Ele vai preso, depois ele sai e vem fazer a vingança. Quantas notícias a gente vê aí na mídia de mulheres, passado um tempo, que foram mortas por seus ex-companheiros, que no momento de vingança, por ela ter denunciado, voltou e consumou o que tinha prometido. Porque é fato isso. O poder público, ele funciona, parte, a lei Maria da Fenha, ela é perfeita. Ela tem a parte dela que trata de políticas preventivas, repressiva e também de monitoramento. Só que ela funciona só a partir do meio, né, depois da denúncia até o recepimento da medida protetiva. E aí, você com o papel na mão, você tá segura? Existe um sistema de... São pouquíssimos os municípios no Brasil todo que tem um sistema de rede de proteção à mulher. Por exemplo, no estado de Mato Grosso tem Barra do Garças, que recentemente instalou isso. Mas porque foi uma... O que é na prática isso? Na prática, lá, o município, foi o interesse do município, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Assistente Social... Junção de forças. Junção de forças criaram um sistema de rede, onde a mulher, ela tem uma rede de proteção. Ela é protegida desde a denúncia, depois dela receber a medida protetiva, tem um sistema de ronda e o encaminhamento também de tratamento, não só para as vítimas, porque a mulher não é a única vítima numa relação agressiva. Os filhos que presenciam a violência, eles são os grandes, né, que sofrem com a situação e muitas vezes acabam replicando a violência na fase adulta. Então, isso é uma coisa que é muito séria. Muito séria. Então, e lá, eles dão esse segmento de tratamento, não só para as vítimas... O olhar de passado para cada um envolvido nessa agressão. Isso, inclusive para o agressor, porque se a gente não cuidar do agressor, nós também não vamos diminuir a violência. Ele vai repetir esse comportamento em outro relacionamento. Isso. Porque ele começa a repetir, ele tem um relacionamento, ele agride o outro, o outro... E outra coisa também que a gente chama atenção, quantas vezes se lê, eu já escrevi e falei sobre isso e eu recebi comentários, aí isso é mimimi. Isso me agride quando alguém diz que esse assunto é mimimi, que já vem do reforço do discurso machista do agressor. Na minha palestra, eu cito o exemplo, que existe pesquisas feitas para a sociedade, o que ela acha, né? Que a mulher, quando ela apanha e continua com o agressor, ela continua porque ela gosta de apanhar? O resultado da pesquisa para a sociedade, que foi feita em 2013, você fica impressionada. Mais de 50% da sociedade considera que ela continua com ele porque ele gosta de apanhar. Aí eu cito um exemplo da minha vida, que é a primeira surra que eu levei do meu ex, do agressor, ele me bateu com uma mão de pilão. Ele quase me matou. Então, eu só não morri naquele dia porque eu estava dentro da casa dos pais dele e eles conseguiram me tirar. Então, você acha que eu continuei com ele por mimimi? Ou porque eu gostava de apanhar? Não. O medo, o medo me fez permanecer. Mas mesmo assim, eu tentei várias vezes, eu fugi várias vezes, né? Mas isso tudo demonstra quantas mulheres estão passando por isso. Sim. Quantas mulheres, a gente não sabe o grau de violência lá dentro daquela casa. E a gente tem também os vários tipos de dependência. É dependência financeira, a dependência emocional, que é algo muito, às vezes, até mais prevalecente, prevalece mais do que a violência financeira. Você percorre o estado com a palestra Supere-se. Nesses momentos, você já consegue perceber o feedback no sentido após a palestra, essa informação, ela é válida, ela é importante porque empodera a mulher e você já tem esse feedback instantâneo e fala, nossa, isso foi crucial para que eu tomasse uma decisão? Então, tenho esse feedback super positivo. Não tem uma localidade que eu vou, que eu dou a palestra, que a gente ministra a palestra, que no final, geralmente eu fico lá o dobro do tempo, porque tem fila de pessoas querendo falar. Lá tem vítimas que vêm me procurar, tem pessoas da sociedade envolvidas com o assunto que também me procuram. Então, a gente tem um feedback super positivo no sentido de que nós estamos tratando de forma diferente. Nós não estamos só falando o que é violência doméstica, porque falar sobre violência doméstica qualquer um fala, né? Ah, os tipos de violência doméstica é isso, aquilo, aquilo. A gente trata da prevenção. Como que nós vamos prevenir a violência doméstica? Como nós vamos prevenir? Então, o que eu falo principalmente é o seguinte, que a violência doméstica não é uma questão só da mulher, que envolve só a mulher. É uma questão da família, porque toda mulher que é vítima de um agressor, ela também é filha, né? E nem um pai vai gostar de saber que a sua filha está sendo agredida, que está sofrendo num relacionamento agressivo. Por isso que a palestra eu trato não só de falar o que é violência, mas o que é importante você fazer? Qual os cuidados que a família deve ter, ficar atenta no início de um relacionamento? Por quê? As pesquisas mostram, e também as informações que a gente é levantada dentro do índice de criminalidade, que as mulheres jovens estão sendo um maior índice de violência. As mulheres jovens estão sendo matadas, né? Diariamente a gente está tendo isso. E muitas vezes porque a própria família ocupada no seu dia a dia não percebe que a menina está lhe pedindo favor, né? Então nós precisamos começar a olhar com cuidado para as nossas filhas, para ver se de repente elas não estão ali sofrendo algum tipo de agressão. E a violência não é só o tapa, o murro, o desbancamento, a agressão física. Existem outras formas de violência que vão dando já indícios de comportamentos, olhares, proibições, que já dão indício para a família ficar atenta de que aquela pessoa pode ser um agressor impotencial. Se você tem uma filha, por exemplo, que ela é super extrovertida, alegre, feliz, de repente começa um relacionamento. E ela começa a mudar de comportamento, fique de olho, comece a observar. Porque ele começa com o processo de isolamento, primeiro é a conquista, a sedução, conquista a família toda, os amigos todos, porque geralmente o cara agressor, ele tem máscaras, né? Eles são sedutores até porque para depois, isso inibe você também a falar sobre aquele assunto, porque ai, mas na frente dos outros ele te trata tão bem, você parece uma princesa, te trata dessa forma. E ai, só do lado, entre quatro paredes, é outro tratamento. Então, a gente tem que ficar atento, porque nem tudo aquilo que a gente vê, de fato, é, né? Então, excesso de gentileza, excesso, né? As vezes ele tá tentando maquiar uma situação que acontece por trás. Você trouxe uma informação dizendo, né? Que a jovem, ela hoje é vítima, né? De agressão, é alto esse índice. Então, qual o seu olhar pra isso? Nós estamos num momento em que se discute muito empoderamento feminino, as mulheres cada vez mais ocupando espaço no mercado de trabalho, somos maioria, né? No Brasil, ocupando também as universidades. E o que acontece ainda que o homem, né? Perpetua atos de violência. É comportamento, Sirlei? É dificuldade que nós temos que rever o comportamento? É criação? Às vezes nós, mulheres, estamos educando nossos filhos homens diferente de como educamos nossas filhas meninas? É claro. Eu, assim, eu tenho uma filha de sete anos hoje e que eu estou criando ela pra ela ser, sabe? Alto o suficiente. Pra ela não ter medo, pra ela saber que ela vai ter a proteção da gente em qualquer situação. Porque isso é importante. Nós temos que, nós precisamos parar de criar as meninas pra elas serem submissas, pra elas, né? Então, as meninas, elas precisam ser criadas como poderosas também. Porque nós somos poderosas, né? Então, a gente precisa fazer isso. E eu tenho direito. Nós temos direito, né? Eu acho que a mulher tem que se envolver em tudo. Mas eu vejo, assim, que o grande problema está no fato da violência dentro de casa. O problema está na estrutura familiar. Por quê? Muitas vezes a mulher, ela deixa de denunciar, ela continua naquela relação agressiva por conta dos filhos, né? Só que muitas vezes ela está fazendo mais mal pra aquelas crianças permanecendo naquela relação agressiva do que se ela enfrentar e tentar sozinha com as crianças. Por quê? Já é comprovado que as crianças que crescem num ambiente violento, elas vão, né? Elas vão acabar replicando esse comportamento violento na fase adulta. Hoje a gente vê muito nas escolas que muitos professores já não têm mais controle porque as crianças já chegam lá, né? Violentas. Então, o que eu vejo? O poder público precisa começar a investir no cuidado das famílias. É antes, é anterior à escola, porque a educação está dentro de casa. Enquanto nós não começarmos a fazer isso, a violência como um todo, não só contra a mulher, não vai diminuir. E aí, esse olhar pras famílias, ele não passa, não se resume só às famílias de classes mais baixas, de periferia, não. Porque a violência também está na classe média alta, na classe alta. Mostra, Ana Cristina, que as mulheres de classe alta, vítimas de violência, denunciam menos que as mulheres da classe baixa. As mulheres mais ricas denunciam menos que as menos ricas. As mulheres mais instruídas denunciam menos que as menos instruídas. Ou seja, tudo o contrário do que a gente imagina. E como eu te falei, quando a gente estava conversando aqui, quando eu resolvi escrever o primeiro artigo, eu saí na defesa de uma causa, mas eu não sabia que ia tomar essa proporção. E foi esse fim de... Então, aí é essa informação do PEC que te deu informação para escrever, mas aí também te deu coragem e trouxe para você um retorno que você nem esperava. Que eu não esperava, porque até então eu achava que eu era uma exceção por ser uma pessoa instruída. Eu já tinha uma faculdade, eu estava cursando outra faculdade na época. Então, aquilo me inibia, me fazia ter vergonha também de estar vivendo aquela situação. E eu vejo que... Só que quando eu tive o feedback de muitas mulheres, no mesmo nível que eu, de instrução, de classe, que vieram no privado, no meu Facebook, começaram a entrar em contato comigo em relação a isso, isso me deu gás para sair a luta. Porque eu vi que muitas mulheres começaram a me usar como referência, que há possibilidade de sair. E aí, desse trabalho que a gente começou a fazer no Facebook, que hoje a gente já está no YouTube, no Instagram também, a gente criou um grupo de apoio no WhatsApp. Que a terapia em grupo, ela funciona. Então, isso é comprovado. Mas como lá nesse site eu tenho vítimas do Brasil todo, não só do Mato Grosso, como que nós vamos ajudar? Só que estava tomando muito meu tempo também para eu dar atenção para todo mundo, individualmente. Aí eu falei, vamos fazer um teste, vamos ver se a gente começa, um ajuda a outra, vamos criar um grupo de apoio no WhatsApp e tendo dado um resultado super positivo, porque aí também não fica só eu, porque sempre tem uma pessoa ali para dar resposta quando uma precisa. A história de uma encoraja a outra, traz informações importantes, informações práticas para o dia a dia também dessa mulher, né? Isso. E às vezes, assim, quando você olha de fora uma situação, você consegue visualizar melhor, né? E às vezes a sua história é a história de outra pessoa. Aí você vendo ela contar, você vê que você está errada também naquele seu comportamento, né? Então, esse grupo de apoio, ele tem mostrado um resultado bem positivo também com essas mulheres. Qual é, assim, a sua meta com a palestra? Ou seja, assim, o que você quer alcançar em todos os municípios ou você quer transformar mesmo vidas? Qual é, assim, o seu desejo? Transformar vidas, né? Levar informação para a sociedade que nós, como comunidade, nós podemos ajudar, porque tem que parar com aquela ideia de que o que acontece dentro de casa só interessa a eles, nós temos que mudar essa visão, porque muitas vezes quando a gente fecha os olhos para algo que está acontecendo no apartamento do lado, ou no de cima, ou na casa vizinha, ali uma pessoa pode estar morrendo. Então, aquela máxima briga de marido-mulher, ninguém mete a colher, está ultrapassada. Está ultrapassada. Nós temos que começar a nos envolver mesmo. Para finalizar, o que você diria para aquela mulher que está sendo vítima de violência, a partir de tudo que você já viveu? O que eu poderia falar para você que está sofrendo qualquer tipo de violência, é que você comece a procurar informação, né? E procurar pessoas que possam te dar ajuda. Procure a família, os amigos, fale sobre a situação, não tenha vergonha, porque se você não falar, vai ser difícil você receber ajuda. Então, esse é o primeiro passo. E denunciar, mas denunciar com cautela, porque nós precisamos aí de ter uma garantia de que a gente vai ter essa proteção. Então, a gente tem um, eu estou até criando um site, onde a gente vai, deve ficar pronta essa semana, mas por enquanto a gente tem o Facebook, o Instagram, o Facebook é Eu Fui Vítima de Violência Doméstica. Lá a gente tem, pode deixar no privado informações, que a gente depois entra em contato com as mulheres. Nós temos um grupo de mulheres que está dando assistência a outras mulheres. Mulheres que já sofreram, que vão falar com você de igual para igual e te orientar da forma correta. E você, homem agressor, também busque ajuda para mudar esse comportamento, né? Porque existem homens que eles podem romper com esse ciclo de violência. A violência que é gerada por conta do alcoolismo, de algumas outras situações, ela tem cura. Mas a cura só vai existir se o homem quiser se curar. Ele não vai mudar porque a mulher quer, ele vai mudar se ele quiser. E muitas vezes a gente já tem presenciado várias situações em que ele quis e ele foi se tratar e ele melhorou e salvou a família. Então, a gente tem N exemplos disso daí. Então, é o que eu sugiro. Se você gosta, preserva, quer preservar a sua família, busque tratamento. É essencial para a gente mudar a realidade da violência e para mudar a realidade da familiar, né? Sirlei, teis uma entrevistada de outra.